É a fonte do funk, ô mané Manda o quadradinho, bem sensual Manda o quadradinho, bem sensual Bota a mão no joelho, vem sarrando no meu pau Bota a mão no joelho, vem sarrando no meu pau Lalalalalalaú, lalalalalalaú TV diz ensarra com carinho, com o jeito que te excitou Se for, brota novinha, novinha já manda logo um papo Brota a caboceta, sem essa de mandar ricado Brota a caboceta, sem essa de mandar ricado Brota, 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 bate a buceta no meu saco Brota a caboceta, sem essa de mandar ricado Brota, 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 bate a buceta no meu saco Gostosinho no azeite, do jeitinho que ela gosta Gostosinha no azeite, do jeitinho que ela gosta Toma piroca na boca, toma piroca na chota Toma piroca na boca, toma piroca na chota Lalalalau, lalalalalalau A TV diz em sarra com o carinho, do jeitinho que te excitou Lalalalalau, lalalalalalau Vencindo na piroca, deslizando com o poupu Faz esse jeitinho, me obedece por favor Volta aí DJ GM, pro bagulho fica sinistro Ela gamou, ela gamou Esse é o DJ GM, GM DJ Então solta esse pontinho, solta, solta outra vez Manda um quadradinho, bem sensual Manda um quadradinho, bem sensual Bota a mão no joelho, vem sarrando no meu pau Bota a mão no joelho, vem sarrando no meu pau Lá 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 lá, ô, lá 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 lá, ô Dê vez de ensarra com carinho, com o jeito que te excitou Se for brotar novinha, novinha já manda logo um papo Brota a cabuceta, sem essa de mandar um recado Brota a cabuceta, sem essa de mandar um recado Brota, 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 bate a buceta no meu saco Brota a cabuceta, sem essa de mandar um recado Brota, 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 bate a buceta no meu saco Toma piroca na boca, toma piroca na chota Lá, 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 ô, lá, 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 ô TV diz em sarra com carinho, do jeitinho que te excitou Lá, 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 ô, lá, 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 ô Vem sentando na piroca, deslizando com o popô Lá, 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 ô, lá, 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 ô Faz esse jeitinho, me obedece, por favor Solta aí, DJ GM, pro bagulho fica sinistro Ela gamou, ela gamou Esse é o DJ GM, GM DJ Bagulho todo, bomba Então solta esse pontinho, solta um ponto outra vez É a fonte do funk, ô mané